Vamos conferir então como fica a previsão para todo o Brasil nos próximos 15 dias. Chuva volumosa mesmo deve se concentrar no sul, porque temos aí uma frente estacionária que vai ficar ali sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e vai levar chuva muito volumosa, principalmente para o estado gaúcho. Olhando para os próximos 5 dias, lá no norte e nordeste, chuvas aí variando de 30 a 50 milímetros, vão contribuindo com a boa umidade do solo e praticamente a chuva já cortou no Brasil central, alertando que ao menos até dia 10, 15 de maio, esse calorão vai predominar no centro-oeste, região sudeste, máximas aí batendo na casa de 35, 37 graus. Vai acabar aí agravando a situação principalmente do milho segunda safra, porque além de não chover, temperaturas elevadas aí contribuem para o déficit hídrico. Agora, região sul, lá no Rio Grande do Sul, volumes aí passando aí de 150 milímetros em 5 dias, deixa o estado gaúcho não só para alerta de alagamentos e deslizamentos, como tempo severo, rajadas de vento aí passando de 100 quilômetros por hora e queda de granizo, e ainda em alguns pontos, principalmente lá na faixa oeste, risco até para enchente. A situação só começa a melhorar no estado gaúcho a partir aí do dia 5, dia 7, dia 8, porque a chuva cessa na região, mas os volumes ainda ficam na casa de 50 milímetros. E é uma chuva que mal avança sobre Santa Catarina e muito menos para o estado do Paraná. E veja, chuvas no Nordeste se concentram mais na faixa litorânea, e o único local, ou melhor, a única região ainda que a chuva fica mais bem distribuída, contribuindo para os cultivos, é na região Norte, inclusive, com Roraima somando aí mais 50 milímetros em 5 dias. E quando olhamos aí para o último período de 10 a 14 de maio, chuvas cessam no centro-norte do Rio Grande do Sul, mas continuam ali na faixa Sul, volumes aí novamente passando de 100 milímetros, e aí não tem jeito, praticamente 15 dias chuvosos no centro-sul da região, vai paralisar os trabalhos em campo, prejudica, claro, a colheita do arroz, a colheita da soja, então situação difícil para a próxima quinzena para o produtor gaúcho. Demais áreas praticamente não chove, o panorama não muda, com exceção de chuvas volumosas também lá no Amapá, Norte do Pará e também em Roraima, porque lá também, em 5 dias, esse volume pode passar até de 100 milímetros.